A CIDADE NO BRASIL Na nossa secção de charcutoria poderá encontrar uma enorme variedade de queijos, desde os nacionais aos importados e aos da nossa marca. Em formato barra para fatiar ao seu gosto, em bola, em pedaço ou em tabas prontas a levar. Para esta época natalícia, sugerimos o Flor da Estrela para acompanhar com o seu Polo Rei ou Pão de Ló. Visite-nos e deslumbre-se com o que lhe temos para oferecer.